A CIDADE NO BRASIL Visita o Arte e Pedra, serás aconselhado pelo amigo João Sábado vai dar gosto ver, venham ver a Vazes minha gente Sábado vai dar gosto ver, no fim da festa minha gente Aquela gente toda a varrer, é mais do que a praia ambiente Aquela gente toda a varrer, é mais do que a praia ambiente Bem amigos, e cá encontrei aqui também, nesta manhã bonita aqui da Ilha Terceira Neste dia 11 de Fevereiro, nossos amigos Jesteves Jesteves, um homem que tem um homem de carnaval, de cantigas ao desafio Um poeta e também escritor agora de, já há uns tempos nessa parte, de balinhos Esse ano quantos foi, José? Olha, este ano eu fiz 7, 7 assuntos, 6 balinhos e 1 a dança de espada Tem havido mais uma procura, esse ano, porque o Sorélio também parou Notaste mais pessoal a pedirem-te para escrever? Sim, tive esse sentimento, herdei, por assim dizer, dois trabalhos Que em condições normais seriam do Sorélio Que é o caso da dança de pandeira aqui do António Ivo das Vazes Que já há muitos anos que o Sorélio é que escrevia E também a dança de espada das Vazes Que o Sorélio é que fazia aqui ao trabalho E este ano tive a sorte, se é que por assim posso dizer De herdar esses dois trabalhos deles E depois também nota-se que há uma procura maior daqueles grupos Para os quais o Sorélio trabalhava Houve uma diversidade de autores que começaram a aparecer também É o caso, por exemplo, da Sandra Vieira do Porto Martins Que também se lançou, escrevia só para si Este ano se lançou a escrever para outros grupos E acredito que, tal como ela, vão aparecer muitos mais Como eu apareci e como o Sorélio apareceu na sua altura Oh José, gostas mais de escrever assuntos Por exemplo, sérios ou para rir Quer dizer, tens facilidade mais numa parte ou na outra? Assim, eu gosto muito de escrever a parte da crítica social também Às vezes é um assunto que não é tão engraçado Mas que me dá bastante gosto de escrever E este ano tive a oportunidade de escrever, como disse, a dança de espada E também senti que talvez fosse a minha zona de conforto Também na escrita Porque até a cantar adoto sempre esse registro mais sério E faz parte da minha maneira de ser Ser mais sentimental do que cómico Portanto, também me senti bastante à vontade nessa parte É claro que se for escrever um enredo Aquele enredo tradicional de carnaval Como o Suello escrevia Aí já é um bocadinho fora da minha praia Por assim dizer Bruno, para escrever a crítica social Tens que estar bem dentro daquilo que se passa Mais ou menos Exatamente É como um jornal Um gajo tem que estar informado E costumo dizer que o carnaval São quatro dias que é o que o mener De um ano todo em que o carnaval é pensado e sonhado A maior parte das pessoas que gostam do carnaval E vivem o carnaval Principalmente aqueles que o escrevem Passam o ano todo a reter informações As notícias que marcam mais Aquelas que tocam mais as pessoas E as redes sociais para isso são cada vez mais Uma ferramenta muito útil E até mesmo na parte das músicas Nós passamos o ano Quando ouvimos uma música na rádio Que nos soa a carnaval Puxamos logo o nome E já fica registrada Portanto, é que os quatro dias São a comunhar de um ano todo Em que o carnaval é pensado e sonhado Também nessa parte de irmos Pescando de notícias E tentando agarrar as notícias Que pensamos que vão ter mais impacto nas pessoas Escreveste alguma dança de dia? Sim, a dança de espada das lajas Ah, das lajas também está escrita por tu? Exatamente Cantigas? Cantigas e assim Nunca imaginei quando em criança Vir a escrever assuntos para balinhos Nunca foi um sonho que tivesse Mas desde que comecei nessa parte O escrever uma dança de espada Foi um sonho que nasceu dentro de mim Também por achar que era a minha zona de conforto E talvez aquela onde a minha escrita Conseguisse ter mais aproveitamento E talvez as cantigas, por exemplo, de uma dança de espada Cantigas mais sentidas Mais sérias Como tu és aquele poeta também E tens uma característica em cima do palco Como cantador Também mais sério Talvez tenhas mais facilidade Não é? Sinto-te melhor, não é? Sinto-te melhor, exatamente Do César Toste Que é o mestre da dança Que me deu muitas ideias E que me passou Aqueles temas que gostaria de desenvolver O que também é bastante importante Porque a primeira preocupação que eu tenho É que as pessoas que vão cantar Ou interpretar os meus trabalhos Se sintam à vontade E se identifiquem com aquilo que vão dizer Porque o primeiro passo Para também conseguirem tocar nas pessoas É sentirem o que vão escrever Mas sim, senti que a escrita de uma dança de espada Fosse mesmo a minha zona de conforto O pessoal do Bailhinho Vai-te dando ideias, não é? Ou dizem Olha, a gente gostava que fosse assim Ou mais isto Ou mais daquilo O tema Exato Eles é que dão a ideia do tema Sim, sim Eu por acaso tenho tido sorte nessa parte Que é Os grupos que quando me procuram Já trazem a ideia base Do que é que pretendem desenvolver no assunto É depois, claro, que eu dou o meu toque pessoal Mas eles já me trazem uma base bastante sólida E tu já dá bastante material para desenvolver E se fosse o má Estavas preparado para escrever Se fossem mais pedidos Ou também há-lhe um stresszinho também Que a pessoa sente ao escrever muitos assuntos Sim, sim Eu por acaso tive a procura de mais alguns grupos Que acabei por não aceitar precisamente por isso Porque eu tive que agarrar carnaval logo a seguir às festas das lares E depois de um ano intenso de cantorias Tive que agarrar o carnaval logo ali a seguir Por exemplo, a dança de pandeiro de Tuvar da Califórnia Escrevi-lhes as cantigas E precisavam começar a ensaiar muito mais cedo Também a terceira idade começou a ensaiar muito mais cedo E eu tive que agarrar carnaval praticamente logo Quando acabou a época da cantoria E parecendo que não Há um cansaço que se vai acumulando Depois de um ano a cantar e a trabalhar Há um cansaço que se vai acumulando E depois começar nesta maratona de carnaval Que acabou há duas ou três semanas Um mês antes do carnaval Não é assim tão fácil Portanto eu prefiro agarrar menos E ter tempo para me dedicar como gosto A cada uma delas Do que aceitar muitas E depois ser um trabalho leve Como nós costumamos dizer E viver a vida também sem muito estresse Não é? Porque um dos tempos modernos A realidade dos tempos modernos Há muito estresse E as pessoas também se meterem muito a coisa Também há ali um... Quebra um bocadinho E há dias em que nós não conseguimos Não conseguimos produzir Que é que é um trabalho linear Em que nós nos sentemos todos os dias E conseguimos produzir como gostávamos Há dias que sai muito Há dias que não sai nada E depois também os dias a chegarem-se O stress vai aumentando Nós vamos nos sentindo mais bloqueados E mais pressionados E portanto às vezes não é fácil A nível de cantorias O ano passado foi um ano que Atuaste em montes de lugares E também atuaste na diáspora Em vários lugares também As coisas que foram bem Sempre a ganhar experiências, não é? Exato, exato Foi um ano muito bom para mim Foi também o ano em que viajei mais Lá para as comunidades Principalmente à Califórnia Viajei várias vezes E é como o Ivo diz Foi o nono ano já Foi a nona época oficial de cantorias Foi mais um ano de aprendizagem E venha mais um Que é o que todos nós Quando começaste Foi num festival de cantoria aí na praia Em os bumbos, sim Algum dia esperavas Que naquele primeiro dia Naquele primeiro momento Que foste para o palco Esperavas todo este impacto E essa mudança de vida Que isso seria realmente Um meio de vida para ti? Sim, não esperava Não esperava que Cheguei a chegar Que viria a chegar Onde cheguei hoje Sinto que segui sempre A minha linha O que também Acaba por ser importante Porque nós temos Uma nova geração Bastante Bastante polivalente Conseguimos dar um espetáculo Bastante diversificado Com os estilos de cada um Eu segui sempre A minha linha E faço questão De eu Ir tentando fazer Mas nunca imaginei Chegar sequer A ser cantador Tu quando começaste Tens alguém na família Que canta? Eu tinha Tinha um avô E um bisavô Do meu lado materno Que diziam As cantigas E da parte Da minha família materna Tenho Pessoas que têm Bastante facilidade Em fazer Em fazer cantigas Tanto é Que tenho um currinho Agora o José Fernandes Que é meu primo E meu apelhado Que também se lançou Na cantoria Portanto há um veiozinho De família Que vem Que traz essa característica Exatamente E tu antes Aquela primeira vez Que tu foste ali cantar Tu já cantavas em casa Sozinho Davas uns ideias Cantavas com amigos Cantava com amigos Isso surge Porque eu era muito amigo Do irmão do Samuel Borges O Samuel também Desde de novo Teve essa curiosidade Pelas rimas E ele Inicia-se a cantar Na altura Eu tocava violão Aqui nas cantorias De roda E andava muito Com o irmão dele Que também o acompanhava E nós tocavamos Muitas vezes Para o Samuel Ir treinando As suas cantigas E nas suas brincadeiras E esse chegou um certo dia Que eu também me lancei Com o Samuel Fui dizendo Umas brincadeiras com ele E ganhei uma certa curiosidade Notei que talvez Tivesse uma certa facilidade Que construía Conseguia construir Uma cantiga Com alguma rapidez E fui desenvolvendo Fui ganhando Essa curiosidade E fui desenvolvendo E olha Depois surgiu o convite Para esse tal Festival dos Bombeiros A princípio Fiquei meio receoso Mas depois aceitei E acabou Com quem é que cantaste A primeira vez A nível em público É sim Eu fiz uma cantoria Na Casa da Ribeira Nas Beiras Até no dia antes Da Torada das Beiras Na Casa da Ribeira Cantei com o Sr. José Mitério José da Agroba Ah, exatamente Essa pode-se dizer Que foi a primeira cantoria Ao público Nós na altura Tínhamos já com o grupo Zinho de amigos Eu vi na Casa da Ribeira Com o Samuel O Sr. José E com outros E decidimos fazer Essa brincadeira Antes No dia antes da Torada Nunca imaginamos Que íamos ter a poteia Que acabou por se formar lá E portanto posso dizer Que foi a primeira Cantoria oficial Ao público Que fiz Depois fui cantar À Canada da Vista Às Quatro Ribeiras Que é a rua onde a minha mãe nasceu Cantei com o José Eliseu E depois vim a esse Festival dos Bombeiros Que acabou por ser já A minha terceira Cantoria oficial E aí é que sinto Que foi a rampa de lançamento E teve alguma vez Que em cima do palco Que já estiveste assim Ficaste mais a rasca Ou alguma branca Ou há dias Que a pessoa Está melhor As coisas estão a fluir melhor As cantigas As ideias Há dias Não é como em tudo Na vida Sim, exatamente É como em tudo Na vida E a cantoria Sendo uma coisa De improviso E que depende De muita coisa As pessoas às vezes Só na plateia Não têm a noção Da quantidade De coisas Que nos influenciam Enquanto nós estamos Lá em cima Coisas simples Como um sistema de som O som se não estiver bom Nós automaticamente Começamos logo a quebrar Mas é como o livro diz É como em tudo Na vida Há dias em que as cantigas Parecem que nascem Debaixo dos pés E outros dias Em que nós só queremos Descer Dali para baixo Hoje em dia Já estás preparado Para cantar Em qualquer uma parte Com qualquer um cantador Portanto já te sentes à vontade Já são nove anos Experiência Tens cantigas Tens ideias Tens poesia Nós vamos ganhando Uma certa matreirice Eu por exemplo No princípio Quando me sentia Desinspirado Logo no princípio Da cantoria Começava-me a desovegar Como por assim dizer Ficava meio desimportado E nunca me conseguia Vegar à corrente Hoje em dia não Hoje em dia Agarro-me ainda mais Ao desafio E tento que aquilo Encaixe melhor Quando me sinto desinspirado Porque quando nós Nos sentimos Desinspirados A coisa vai fluindo Naturalmente E já conheces mesmo Quando vais cantar Com um ou outro cantador Cada um tem as suas características Sim Já conheces mais ou menos O que é que eles querem Exatamente Se bem que nunca há Duas cantarias iguais E às vezes nós Por exemplo Posso ir cantar Com um cantador E pensar que vamos Para aquele tipo de registro E acaba por ser Totalmente Nós nunca sabemos É imprevisível Então José Para terminar Temos então Cantador já consagrado Cantador de improviso E o Carnaval também Da Ilha de Feira Pode contar contigo Como também Escritor de assuntos Portanto estás Já metido nisto Podemos contar Que o Carnaval Não vai ficar sem escrita Digamos assim Porque o José Esteves Também está aqui Digamos um guardião Das nossas tradições E neste caso também Do Carnaval Não é verdade? Exatamente Olha então Um abraço para todos Exatamente Um abraço para todos Para a diáspora Que gozem também O Carnaval E que venham nos visitar Se não for para o Carnaval Para as festas de verão São sempre bem vindos E um abraço para todos Bom Carnaval a todos E é assim Amigo aqui Que o nosso amigo José Esteves Um jovem de ação Um jovem escritor Um jovem cantador Que é a nossa ilha Que é a ilha das tradições Bem precisa De gente assim Bem haja E muitas felicidades Obrigado Oh ilha terceira Para mim és a primeira E eu gosto de ti De ti não me esqueço E a Deus agradeço Porque em ti nasci Oh ilha de luz Terra de Jesus Tens momentos certos Hortensas e rambos E cabos e esprambos De braços abertos Tens momentos certos Tens momentos certos Tens momentos certos Tens momentos certos Tens momentos certos